Olá pessoal, hoje eu vou fazer um desafio aqui com o nosso amigo Severino Filma aí a cara desse cara aqui, ó Severino O desafio de hoje vai ser o seguinte Você não faz Vou mostrar pra vocês aqui 3 moedas Cadê as 3 moedas? 3 moedas de 50 centavos Aí, ó E uma moeda de 10 Então, presta atenção, Severino A regra do desafio é o seguinte, ó Vou pôr um copo aqui Você vai ter que tirar essa moeda daqui de baixo Sem encostar, sem tirar o copo Sem encostar, sem usar nada pra puxar a moeda A única coisa que você pode pegar é no pano Vamos apostar, casa aí, casa aí Eu caso Eu aposto 20, não 20 você tira 20? É 20 Eu não tenho 20 não, pô Se eu ganhar, eu te dou 10 Tá pra aqui, apostado aqui, ó Agora, é... Tenta aí, como você vai fazer pra tirar essa moeda daqui Você disse que não é pra pegar no copo Não, é assim, é assim, tá bom Não, não Não é? Não, eu não sei A única coisa que você pode pegar é no pano E como é que o copo vai cair no chão? É, você puxar o pano... Sabe? Sabe dessa, senhor? Fazer o quê? Não, tá apostado Eu apostei com ele Sei, coque, moeda que não pode sair A do meio A do meio tem que sair sem pegar no copo Tá colado no pano, bestado Tá colado no pano Tá bom, então eu vou tirar Tá apostado Duvido, tá apostado Tá colado no pano Tá apostado, eu quero ver Mostra aqui de perto Vai gravando aí, ó Ele não vai tirar, ele não consegue Tá colado no pano Sem encostar, só... A única coisa que pode encostar é no pano E agora, como é que você vai tirar? Eu quero ver Mas eu não desculpe Ai que beijo Ai que beijo Ai que beijo Ai que beijo Pai tu deia